Vamos até Campo Grande, lá nos estúdios da Rádio CBN, emissora que compõe o Grupo RCN, com o Matheus Siqueira, que tá por lá. É Matheus Siqueira? Não. Siqueira é o nosso aqui. Isso aí é o Matheus. O outro Matheus lá vai trazer os destaques da nossa capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Então, Israel, o Procon MS está alertando para golpes com mensagens falsas. Algumas empresas têm recebido mensagens e notificações falsas, alegando a abertura de reclamação no Procon. As denúncias relatam a existência de um anexo, denominado Verificar Autos, que se trata de um conteúdo malicioso. A orientação é que as mensagens recebidas por e-mail e por WhatsApp não sejam abertas, já que as verdadeiras reclamações são feitas pelos canais oficiais e institucionais do Procon MS. Nesse caso, os e-mails são vinculados ao domínio arroba-procon.ms.gov.br. O órgão também avisa que esse golpe tem sido aplicado em âmbito nacional, envolvendo outros Procons. Então é necessário redobrar a atenção e denunciar o recebimento desse tipo de mensagem. No caso de dúvidas, está disponível o telefone 67-313-16-9800. Eu volto com vocês, Rael.